E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers Eu vou jogar agora Euro Truck Simulator 2 Com esse mod magnífico É o Mars 6422 É um caminhão russo De 1981 Eu dei uma mudada nele, eu troquei a cor Coloquei aí pneus da Michelin só na frente As rodas de trás é original Por dentro eu coloquei aqui Coloquei aí essas paradas aí A cortina, a cama Coloquei uma bússola também Tá aí galera, esse mod é muito realista Os caras capricham demais no mod Vamos lá então, vamos procurar uma carga legal pra gente levar Então vambora ligar o caminhão Sente só o barulho deste caminhão Ou seja, o motor né Muito bacana galera É muito perfeito esse mod Eu baixei do blog Euro Truck Simulator 2 Bora sair aqui e procurar uma carga Eu já olhei aqui nessa firma E as entregas São pra lugares muito longe Então eu vou procurar aqui uma firma Que tem uma entrega Para um lugar mais perto Vamos lá então Você que tá chegando agora aí Se inscreva no meu canal Deixa aí o seu like Deixa o seu comentário E não esqueça de compartilhar No Facebook com seus amigos Isso é importante demais Para a divulgação do vídeo E vambora Ele só é um pouco lento galera Deixa eu botar o GPS aqui Senão eu não vou conseguir Beleza Vamos ver aqui A empresa Vou procurar uma empresa aqui na cidade Olha aí, tá vendo? A marcha já pula para 13 Cara Acho que não tem problema não Vamos procurar aqui Eu coloquei aí alguns acessórios No para-brisa Ele é muito lerdo cara Ele é bem devagar Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, mano? Deixa eu passar Pô Os caras são apressados demais Entendo isso cara Essa marcha Ah, obrigado sinal Fez eu perder a atração aqui Muito legal Vamos pegar Vamos lá na outra Tem uma firma logo ali na frente Vai caminhãozinho Vai caminhãozinho Vamos pegar o sinal verde Aê garoto Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver se tem alguma carga legal aqui Mais perto Só tem tudo longe Tudo longe Tudo pocando o cabeção Aqui é oito horas de viagem Nove horas Vinte e duas horas Aqui são oito horas de viagem Ah, que chato, mano Fica muito longe Demora mais, né? Aqui são quantas horas? Nove horas de viagem Oh, viagem longa E aí pessoal O que vocês acham? Muito longe Eu queria um apertinho aqui Que saco Vamos procurar em outro Tem uma Tem uma empresa ali Que dá pra gente dar uma olhada Pra ver se tem ali Uma entrega mais esperta ali Tem uma Ai, toda hora eu tô batendo no microfone, cara Que droga Aí pronto Deixa eu só mexer aqui nesse microfone Puxar um pouco pra cá Pessoal Estou toda hora trombando aqui no microfone, cara Ah, não Fecha, não Ah, vou passar assim mesmo Vamos ver aqui, cara Agora se não tiver pra lugar mais perto Eu não vou ficar Andando pra lá e pra cá, não Eu vou pegar aqui mesmo Vamos ver Bom, tá aí Sete horas De sete Quinze e vinte e dois Vamos pegar essa aqui Vamos Vamos aqui pegar a carga agora Pra ficar legal Muito legal Muito bom Muito bom mesmo Esse é péssimo O caminhão Ele é um pouco pesado Digo na direção Beleza, então Vambora Primeiramente Vamos ver o que a gente vai levar aqui Vamos levar Containers De alemãs Para Lisete Logística Espero poder chegar Numa velocidade máxima Com esse caminhão Olha, já abriu o sinal Olha Já abriu o sinal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, rapatio! Quero pegar logo a estrada. O bichinho tá começando a andar. Aí o caminhão resolve mudar de faixa. O caminhão da frente. Fala sério, mano. Fica numa faixa só se eu usei a rua. Ah, vou virar aqui. As mosquitadas aqui, mano. Hoje eles resolveram visitar, mas eles vão levar um raio na minha mão. Vou tacar o SBP, mano. A gente vai ficar doido comigo. Tchau, tchau. 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 vai ter que andar estou jogando com a logtech G27 ficou volante deixe ai nos comentários o que você está achando desse mod se você gostou deixe ai nos comentários ah não ela vem pedagem porra cara agora que eu peguei um embalo aqui tranquilão agora que eu peguei um embalo aqui eu peguei um embalo aqui não vai dar não tem que passar para o número 6 eita lasqueira vambora subir esse muro vambora olha olha cara estou mexendo celular aqui ah cara deixa eu dar uma olhada se eu dar uma olhada nessas marchas aqui não tem né cara não tem não tem não tem cara não tem aí eu tenho que esperar ele pegar a velocidade eu tenho que esperar ele pegar a velocidade não tem problema não tem problema eu não tem hein é Tchau, tchau. 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 E a gente vai a 100km de boa. Tchau. Tchau. Mais um pedágio lá na frente. Tchau. 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 O jeito vai ser sem andar acima. Vai pegar uma descida. Caraca, olha a paisagem disso. 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 A CIDADE NO BRASIL Lá vem a chuva 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 Lá vai Vamos lá. Chegando agora em Le Mans. 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 Muito bem. Vai, pula de nível E é isso aí galera Vou ficando por aqui Tá aí esse mod bacana demais Bastante realista O mais 6462 Um caminhão russo de 1981 Vou ficando por aqui Um forte abraço e até a próxima Aqui no canal do Luan Gamer Valeu galera, fui Tchau